Você já ouviu falar no estilo Provençal? Ele que é muito usado em muitos ambientes da decoração. Hoje o nosso decore na Castelo Móveis e Decorações com a designer de interiores Maibi Tasquete vai falar sobre esse estilo, que é um estilo tão bacana e que nos remete a algo, eu poderia dizer, clássico Maibi. Lelinha, não é bem assim, na verdade. O estilo Provençal, na verdade, ele surgiu no sul da França, na região de Provença, por isso que é o nome. E ele é um estilo delicado, como o clássico é, tem detalhes curvilíneos, como o clássico é, mas ele é um estilo mais campestre. Então é um estilo marcado muito por utilizarmos plantas e flores naturais, flores delicadas em arranjos de mesa. É um estilo marcado pela pátina ou pela laca fosca, aqui nesse ambiente a gente vai mostrar, a gente tem uma cômoda e uma cristaleira com cor, mas na laca fosca. Além da pátina e da laca fosca, também é utilizado muito madeira no estilo Provençal. E as molduras, né, esse acabamento que também tem aqui na gaveta da cristaleira, também fazem alusão e dão referência a esse estilo Provençal, que é um estilo gostoso e leve. Então aqui a proposta é uma sala de jantar ou uma sala de almoço que a gente misturou o Provençal com o neoclássico. Começando pela mesa, Lelinha. Essa mesa aqui, gente, a base dela tá numa laca off-white, temos inúmeras cores pra vocês encomendarem, também pode ser toda na madeira. E o tampo, madeira maciça. Aqui ela mede 1,35m, que é o ideal pra 5, 6 lugares estourando. Também fazemos maiores ou menores. E olha o preço dela, Lelinha. Eu tô até com a minha colinha aqui pra não esquecer. De 5,035, ela tá saindo por 10 vezes de 399, ou então, não há vista, gente, 3.392. E não é só essa peça, não. Vocês podem encomendar em outros tons de madeira e outros tons de laca. Tudo em madeira maciça, gente. Então, beleza. Aqui faz parte de um dos nossos personagens principais. Fazendo conjunto com a mesa, olha essa cristaleira. Gente, é modelo exclusivo Castelo Móveis aqui em Ribeirão Preto. Foi um modelo que eu, juntamente com a fábrica, nós desenvolvemos especialmente pra vocês. Ela é uma cristaleira toda em madeira maciça, inclusive as gavetas, os fundos, as portas. Nós optamos em colocar uma laca fosca, num tom de azul, né? Um azul mais fechado. E aí o detalhe das gavetas, né? Das molduras, que eu falei que são mais provençais. Dos puxadores também. Esse tipo de puxador voltou a se usar muito hoje em dia. Foi uma escolha, né? Nossa, mas aqui a gente tem outras opções de puxadores pra vocês escolherem também. As portas, a lateral em vidro. Então assim, é uma peça única, uma peça exclusiva e que vocês também podem encomendar em outras cores. Fazendo conjunto com a cristaleira, tem essa cômoda bombê. Como assim? Tipo uma cômoda bombê numa sala de jantar, numa sala de almoço? Sim, gente. É um móvel que tem três gavetas e que vocês não precisam se restringir e usar apenas em quarto, hall de entrada, enfim. Aqui a gente montou uma bandeja, né? em cima dela. Tem as gavetas que vocês podem guardar ao jogo americano, podem guardar talheres, enfim. Uma peça super funcional, também toda em madeira maciça. Olha que a gente colocou outro modelo de puxador nela, um puxador diferente do que o da cristaleira, mas são linguagens muito próximas, né, Lelinha? E aí um conversa com o outro e deixa esse ambiente super harmônico, gostoso e leve. Eu amei. Até porque eu amo esse estilo. Eu acho que esse estilo provençal, ele é chique, ele é elegante e ao mesmo tempo ele é descolado, ele é descontraído. Não é aquele chique formal, ele é o chique informal. E esse tom de azul que você escolheu, eu amei. Achei muito lindo. Eu acho que ela cabe em qualquer lugar. Às vezes a pessoa já tem o ambiente, poxa, já tem o ambiente. Dá pra compor a cristaleira dentro do ambiente que ela já tem e aí trazer essa pitada provençal. E além disso, eu vou até compartilhar com vocês uma questão que uma cliente trouxe pra mim essa semana. Ela comprou a cristaleira, mas pra se utilizar pra colocar livros. Então como se fosse um armário pra colocar livros. Porque como ela tem vidro na frente, vidro nas laterais e tem as gavetas embaixo, ela colocou no home office dela como se fosse um armário pra ela colocar livros, decorações, enfim. Então ela já assumiu uma outra função, ao invés de cristaleira, como uma estante de livros. E é muito bacana a gente falar que essas peças elas são exclusivas aqui da Castelo Móveis em Ribeirão Preto. E nós personalizamos na cor da laca que vocês quiserem. Nós usamos a laca Sair Lac e ela pode ser tanto fosca quanto brilho. E o bacana também de se falar, já que ela falou da estante de livros, num home office, numa sala de leitura, é que também logo aqui do lado a gente colocou uma poltrona com puff e uma luminária super moderna que também encaixou perfeitamente no ambiente, Lelinha. É, você veja que há um mix aí de estilos, tem o provençal com essa luminária mais moderna, a poltrona clássica, tudo muito bem montado, trazendo um estilo com personalidade, que eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença, né, Maybi? Tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade, tem que ter a cara de cada um mesmo, né? Então eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso pessoalmente aqui na Castelo Móveis Decorações, tragam sua planta, tragam fotos do seu ambiente, às vezes você já tem a mesa, quer reaproveitar a mesa, mas quer comprar uma cristaleira, as cadeiras, enfim, nós iremos lhe auxiliar a deixar o seu ambiente perfeito do jeito que você sempre sonhou. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e também nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Música Música Música